Todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora noventa e cinco. Caros ouvintes da Difusora, é sempre aquela alegria que eu venho aqui falar pra vocês e acho que nós precisamos de falar um pouquinho do ano de dois mil e dezenove. Pra mim, é o ano da esperança. Esperança de um novo governo, um novo governo que vai trabalhar melhor, que vai trabalhar pro rumo certo, que vai trabalhar menos pra si e mais pra população. Mas só um ano que começou com muitas dificuldades. É um ano que tá se apresentando extremamente difícil e fica às vezes até difícil manter-se a esperança. Mas a esperança precisa ser mantida. A esperança é aquilo que nos mantém vivo. A esperança é aquela atitude positiva que nós temos face às vezes a fatos adversos, a fatos que a gente não entende, que precisamos de outras explicações, precisamos de outros entendimentos e precisamos examinar aquilo à luz do nosso coração, à luz da realidade onde Deus é o imperador, onde Deus tá junto. O ano de dois mil e dezenove, com o rompimento da barragem de Bruadinho, foi uma coisa terrível. Não existe possibilidade de um desastre pior do que aquele. Desastre onde morre mais de trezentas pessoas. E aí, agora, vamos discutir de quem é a culpa, o que que aconteceu exatamente, ninguém sabe. É o quê? Mas as cenas que nós vimos na televisão nos leva a posições incríveis. Acho que preciso depois falar por mais com vocês sobre esses fatos, que são fatos extremamente graves, que mexe com o coração de todos nós, mas mais que isso, mexe com a vida daqueles que conseguiram sobreviver também. E daqueles que estavam na periferia, é onde correu aquela, aquela lama assassina, aquela lama maluca, aquela coisa que a gente nunca tinha visto. A televisão mostrou com todos os detalhes, o pessoal numa luta muito grande por fugir daquela situação, por salvar suas vidas, salvar a vida de outros. Nós vamos falar mais disso, mas vamos pensar nisso. Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.